Chegou a hora de faturar prêmios, de faturar um ovo de Páscoa, e quem será? Quem será? Quem será que foi o sorteado ou a sorteada que vai levar um ovo de Páscoa? De que bairro ele mora? Ou ela mora? Será que vai presentear esse Israel? Não! Será que ela vai ter compaixão de Cristo? Não! E fala assim, fica pra você animalzinho de grande porte? Não, a Israel também não, né? Vamos lá então para o nosso computador processando quem será o sorteado do ovo de Páscoa. Tem mais ovo? Surpresa! Valendo! Olha aí! Roseli Bernardes! Atenção a Roseli Bernardes, você acaba de ganhar um ovo de Páscoa. Exatamente! Não é aquele ovo? Mas você pode levar aí pra casa, ou dar pro seu filho, seu neto, uma criança. Muito obrigada por participar aí. Uma lembrança nossa na Páscoa. Virar aqui amanhã, ao vivo, retirar esse ovo, né? Fazer uma fotinha com a gente, pra gente postar nas nossas redes sociais. A gente abre aqui, a gente come, a gente fala com o que é gostoso desse povo participar. Roseli, olha, não cai nessa não, que ele come tudinho, viu? Se eu fosse você... Ai, ai, ai. Roseli, tô te esperando amanhã, hein? 11 horas, Generoso Siqueira, aqui no Vila Nova, nos estúdios do Grupo RCN. Pra você vir buscar o seu ovo, participar com a gente, bater um papo. Exatamente. Afinal de contas, eu quero te conhecer pessoalmente. Tchau.